E aí, pessoas! Belezaço, tô aqui gravando mais um vídeo de Dead Space e bora lá então estar curtindo nossa campanha. Bom, vamos ver pra onde que nós vamos, então. A gente pode vir ou... peraí, o mapa tá todo errado aqui, aí. A gente pode vir pra baixo, né, pegar esse elevador e descer, ou pegar esse mesmo elevador e subir, aparentemente, né? Bom, vamos... qualquer um, tanto faz. Vamos ver no que que vai dar. A gente vai ter que ir de qualquer jeito, né? Não tem como não ir. Agora, como é que a gente faz pra ir? Ah, um ou três. Vamos pra baixo primeiro, porque pra baixo geralmente é mais tenso, né? Isaac, escuta-se. Eu fui atrás dos reportes de Medsci. Essas coisas são biorecombinadores. Eles tomam tísuo morto, absorvem-o e moldam-o em novas formas. Uma iteração parece ter o objetivo principal de infectar os corpos. Os outros... Bem, parecem estar fazendo os corpos para infectar. E aquele tísuo de corpo que a gente sempre vê nas paredes é parte disso também. Eu encontrei um reporte que diz que é um mudador de habitat. Oади número 13 esforço. Vejo um auxílio dinamite. Existe o vácuo. Para você obter o acelero, tá? Vamos dar para que você não tenha nada aqui. Ah, doar para você. E o seu avanço? Eu vou despedir. Administração O que é que eu perdi? é do chão eu sei que se olhar aqui onde cantou o complicado aí a gente tem que ir reto e tem os caminhos em acho que é só essa sala que tem não sei é só ter cuidado com essas armadilhas os corpos não vão cair na minha cabeça não né tá bloqueado precisa desbloquear com o nodo não vou não desbloquear não vou desbloquear porque também não tenho nenhum novo eu não tenho nada ali em cima tem um bicho por aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí mudou os lugares velho que raiva e aí e aí ae e aí e aí e aí e aí e aí e aí Entra o vacuum. Entra o vacuum. Fundo do lado da busca thousand na sua meta. Fim de roubar parte novamente. Fim de roubar as minhas. Fim de roubar parte da caridade de um avião na sua área. Fim de roubar parte da sua meta. Onde está o templo? Onde está o templo? O templo está maluco. Eu não sei o que aconteceu lá, mas não estou ficando por causa que o que aconteceu, ele volta. Estou indo para a hidroponica. Para encontrar a Elizabeth. A shelter no menu! Ele falou que o torcente! Você está muito seguro? Você não LINCA. Um ataque de auto-saves estangue em cá! Não grato! A gente vai morrer, olha aqui! A gente vai morrer, junto com a sua cidade. Oh, eu só estou. Um último desafio? Ela não? A gente vai morrer. Eu não vou morrer, eu não vou morrer. O que você quer? O que é isso? 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 Agora, na linha. Ok, estamos em uma hora. Os canons de ADS estarão agregados agora. Eu preciso de um apoio de ajuda. Eu preciso de ajuda o cano de maneira rápida até que eu possa refletir. Leve o elevador até o top do navio e pegue para o cano. O que é isso? O que é isso? Xmando! Não, 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 não! Vou morrer, vou morrer! Quase! Mas foi muito quase mesmo. Não sei nem como conseguir correr para aqui. Feliz, fode pra esse? É, tô muito lascado. Deixa eu usar um desse negócio aqui que eu vou precisar. Arma, munição. É. Tá, mas acho que a gente matou, conseguiu matar os dois bichos. Cara, que complicado. Mentira, a gente vai nessa parte aqui em cima. O que é esse lugar aqui? Pavilhão inferior do SDA. Nossa, ainda tem mais caminho ali para a direita aqui. Daí eu morri. Não vou aguentar muito tempo não. Vida, obrigado. Nossa, não recuperou nada, era um pequeno. Ah, fui trollado. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Isaac, você vai ter que cruzar o navio exterior para chegar ao cano de ADS. O problema é que ainda estamos sendo bombardeados por asteroides. Veja para o cobre ou você vai ficar desvindo de pedaços. Ah, eu lembro dessa parte. 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 A gente vai pro lugar de gravidade zero. A gente vai ter que ficar desviando dos asteroides. Nossa senhora. Entrando zero gravidade. Atenção. Múltiplos impactos detectados por cima da caixa de estulo. Homem de casa. não dá para andar dois dá para correr dois digo eu acho que eu vou morrer aqui já tá seguro já e ainda bem que eu fiz um upgrade do do ar se não tinha morrido senha eu acho que eu não vou aguentar voltar eu não tenho vida ainda bem que eu tô salvando em vários seres qualquer coisa eu volto no começo lá e e volto na loja compras mais vida já tem lá de esquerdo lado direito também é Apenas me compre um pouco mais tempo. Apenas um minuto e isso deve ser operacional. E isso deve ser completamente operacional. Oh meu Deus, a mesma coisa, apenas um pouco mais tempo. E aí Parece que é o infinito então Uh, já deu, né Gostaria de citar, Isaac. O atleta portal está agora na linha e procurando um caminho para salvar o órgão. Assim que estivermos claros, eu engajarei o autopiloto de novo. Chegue para a estaciona de trama e eu te encontrei quando estou terminando. Agora eu quero ver a volta sem ouvida. Agora eu quero ver a volta sem ouvida. Agora eu quero ver a volta sem ouvida. O que eu tenho no inventário? O ar. Diagrama de canhão de energia, munição, munição, munição e outro item e um negócio para vender. Só. Estou, tipo, zerado. Entrando Zero Gravity. Entrando Zero Gravity. Não está como se fosse. Não, não era porque não era. Parece que a gente vai morrer sem ar. Muito bem. Temos que That's what I'm doing. Vinha para misturar o巨ar. Quando eu estou dando um caixa de ar. Você está dando um caixa de ar. Você está dando um caixa de ar. Ah, meu Deus. Mas se eu entendo esses relatos de laboratórios corretamente, eu acho que eu posso fazer um poesia para destruir ela. Volte para a medicina, ela deveria ter tudo que você precisa. William, tudo isso nunca vai acabar. Isaac, volte para a medicina e misture-se em qualquer coisa que a Kendra tenha acontecido. Eu estou indo para a hidroponíquia. Se eu puder lhe desligar, isso pode continuar respirando o suficiente para lutá-lo. Eu sei que vai cair o bicho no teto ali. Vai, 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 vai. Tá, espera aí. Eu não preciso salvar qualquer um. Que isso, velho? Tinha-se de novo. Eu perdi um abraço. Vem aqui, não. Vem aqui, não. Vem aqui, não. Vem aqui. Vem aqui! Eu não sei se ele estiver, eu não sei se ele est Kranzai. Não, não sei se ele estava em casa. Qual é que ele estava em casa? Tinha-se de novo. Dessa forma de se que ele não vai acabar. Vem aqui! Apenas lembre-se de manter o seu caminho. Não, não, não. Você vai comprar o resto da vida. Opa! O que é isso? E bom mesmo que eu tenha voltado, né, porque eu ia perder um monte de coisa ali. Eu já bota aproveitar e vender aqui, ó. Meu Deus, tem outra atrás. Caraca, velho, tá louco. Vambora então daqui. E vamos encerrar então esse capítulo. Caraca, velho, capítulo bem tenso. Capítulo 4, o Exterminio Eminente completado. Se eu não me engano, são 12 capítulos. Então a gente tá bem antes da metade. Da metade do jogo. Caraca, eu não tenho tempo de ler o nome do capítulo 5. Vamos ver o que eles têm pra falar aqui. Sempre tem pra falar, não tem não? Dessa vez não teve. Enfim, então, eu vou estar encerrando o vídeo por aqui já. Já tá dando bom tempo aí. E a gente já encerrou, então, o capítulo 4. Então eu vou estar encerrando o vídeo por aqui já. Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né, cliquem em gostei. Atenção, e compartilhem suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal 70 e Taos. Deixa o comentário abaixo também se der e se inscrevam no canal também. Bom, então, pessoas, até a próxima. Falou! Atenção, e compartilhem suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal 70 e Taos.